Fala galera, se você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito do Stalker 2, Heart of Chernobyl, o jogo que a gente está fazendo saga aqui no canal, e se você quiser acompanhar, é claro, se inscreve aqui no canal. Está rolando as lives aqui no YouTube e também na Twitch, mas não tem muito horário, né? Às vezes quando eu apareço ao vivo aí e tenho jogado bastante, já estou com mais ou menos 30 horas de jogo, o que é bem difícil, né? De eu dedicar, por exemplo, para um jogo em primeira pessoa. Então já se inscreve aí no canal. Antes de a gente começar, cara, eu tenho dois recados aqui para vocês. Pessoal, acessem aí o Instagram da Fatorial Investing, sub aqui do canal que está me ajudando com o meu problema na XP. Ele tem um escritório de investimentos para você que quer dar um up aí nos seus investimentos. O cara está me dando um suporte aí por 200% lá no lance da XP, então eu recomendo bastante. Qualquer dúvida, você entra lá em contato com ele. E também, a gente está com uma parceria com a Avenue. Cara, não deixe de começar a investir no exterior, cara. Você precisa começar a investir no exterior, beleza? A gente vai deixar o link aí da Avenue, mesmo que você tenha uma conta lá, se você passar ela para o meu afiliado, você vai estar me ajudando bastante. Então, cria uma conta lá. Ah, Baltano, vou começar a investir agora. Mesmo você criando, só apenas criando a conta, você já me ajuda. A Avenue dá várias coisas, cartão internacional, você pode receber o dinheiro lá de fora e já manter uma conta lá fora e fazer um investimento direto sem ter que fazer o câmbio para cá. Então, tem várias coisas bacanas aí que a Avenue oferece e eu já uso a Avenue desde 2019, 2020, alguma coisa assim, beleza? Meu estimado espectador, vocês já conhecem a RB Store? Lá você pode acompanhar as melhores ofertas de hardware e ainda conferir o histórico de preços. No meu Ceará, todos já têm um PC gamer poderoso com 526 terabytes de encryption da RB Store. Acesse já esse site, vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Então, vamos lá, cara. Bater um papo aqui sobre o Stalker Heart of Chernobyl. O Stalker, cara, ele é uma série antiga, né? Que foi lançada em 2007. O primeiro, acho que era Shadow of Chernobyl, alguma coisa assim. E o que eu joguei foi o Call of Pipriate, né? O segundo era uma DLC, o Clear Sky. E em 2009, mais ou menos, saiu o Call of Pipriate. E eu joguei um pouco, né? Não joguei muito porque o jogo, desde o lançamento, né? Do primeiro, ele era um jogo muito pulgado. Era um jogo muito pesado. Mas era um jogo bastante inovador, ali, pelos esquemas que ele tinha de ser um mundo semi-aberto, né? Um jogo com essa temática ali que parecia, ali, um pouco, um fallout e tal, né? Mas ele meio que criou uma identidade própria, né? Que depois veio a influenciar também jogos como Metro, Escape from Tarkov e DayZ, né? Principalmente que eu joguei muito. E agora, depois de muitos anos, muitos problemas. Teve até uma época que teve uma promessa, né? De crowdfunding pra poder fazer um novo Stalker. Mas depois ficou tudo que era um golpe, a empresa sumiu e agora voltou, né? E com uma parceria, pelo que eu sei. Muito plural com a Microsoft. A Microsoft ajudou no desenvolvimento do Stalker 2. Os caras tiveram muitos problemas aí com a guerra. Teve um desenvolvedor que lutou na guerra. Alguns, eu acho, que lutaram na guerra, né? Mas teve um que acabou morrendo. Tem vídeo aí na internet. E, cara, o jogo saiu, né? Tem aí o Day One no Game Pass. Se você tem o Xbox e você tem o PC e você não tem o Game Pass, porra, pelo amor de Deus, né? A parada custa 30 reais, sei lá, 40 reais. Tinha gente lá na minha live perguntando se já tinha um jogo pirata, porra. Pelo amor de Deus, né, cara? Ajuda só um tiquinho assim, né? Não custa nada. Vai te faltar muito 30 reais pra você pagar ali na porra do serviço. E, cara, eu tava esperando muito do Stalker 2, porque eu gostava bastante da temática do jogo. Porém, eu não tive tanta oportunidade, assim, de jogar os primeiros, né? Era muito bugado, era muito pesado. O jogo, ele lembra muito. Tudo bem, é o mesmo jogo, né? É a mesma série, mas ele lembra muito o antigo. Só que praticamente tudo foi melhorado em relação às primeiras versões. Só que eu, né, do alto da minha ingenuidade, esperava que o jogo fosse trazer uma série de inovações. Já que ele vem sendo anunciado desde 2020, né? Desde o lançamento do Xbox Series X. A Microsoft vem falando bastante de jogo. O que fez até que eu pensasse que a Microsoft tinha comprado o estúdio, né? Mas, não. A Microsoft não comprou o estúdio. Mas, segundo os desenvolvedores, ela deu ali uma ajuda pros caras, né? Que foi fundamental pra que o jogo fosse lançado. Quando eu joguei a primeira vez, o Stalker, eu falei, porra, cara, olha, é mais um jogo em primeira pessoa que não traz absolutamente nenhuma novidade em relação a tudo que a gente tem no mercado aí, perdurando já séculos. Se você tá no PC há muito tempo, você já tá de saco cheio de jogos em primeira pessoa. Assim como eu, né? Que jogo desde 1995, jogo em primeira pessoa no PC. E esses jogos têm evoluído muito pouco. E eu esperava que, porra, com o dedinho ali da Microsoft, os caras fossem trazer uma parada nova, revolucionária, tipo uma câmera nova, alguma coisa, cara, alguma coisa. Porque os jogos em primeira pessoa, eles precisam evoluir e não evoluem. Então, eu fiquei... Pô, quando eu vi o jogo, comecei a jogar, eu falei, porra, cara, olha, é só mais um jogo em primeira pessoa da Microsoft, né? E... sim, é basicamente isso. Só que ele é um tiquito, assim, diferente de tudo que a gente tem hoje no mercado por conta da própria atmosfera que existe no jogo. É uma coisa muito parecida com o Metro, né? Só que, pra mim, o Metro tem um grande defeito, um grandíssimo defeito que, porra, me impediu de continuar jogando a franquia, que eu joguei o primeiro, achei sensacional, joguei o segundo, achei sensacional. Sempre com a mesma reclamação, porra, este filha da puta deste Artyon não abre a caceta da boca. E agora no terceiro, né? Pô, os caras falam o tempo inteiro, o tempo inteiro com a porra do boneco, ele não abre a boca, os caras falam com ele no rádio, o cara não fala. Pô, eu fiquei puto com isso aí, cara. Falei, não, 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 não consigo, né? E eu sei que é um grande jogo. A galera fala muito bem aí, eu até meio que tô empolgadinho aí pra jogar porque o Stalker, ele me trouxe ali de volta uma coisa que eu tinha perdido, né? Nos jogos em primeira pessoa, que era a vontade de jogar, né? Mas o jogo, ele tem uma atmosfera tão bacana, né? Os caras criaram ali o mundo da zona, né? De uma forma tão bem feita, graficamente falando, atmosfericamente falando, né? Os caras criaram um universo ali que ficou muito bacana. Pra você que não sabe muito bem, o Stalker, ele é mais ou menos, ele teve o acidente do reator, né? Em Chernobyl. E o governo ucraniano, ele mantém ali uma área onde ele, por conta do acidente, foram geradas ali várias anomalias, né? E aí monstros começaram a ser criados ali, mutações e tal. Então o governo ucraniano, ele faz meio que uma proteção ali pra não deixar essas coisas saírem pro mundo exterior. E por conta dessas anomalias, muitas coisas são, aparecem ali, tipo, artefatos e tal. Coisas que podem ser valiosas, que atraem os aventureiros ali, que seriam os Stalkers, né? As pessoas vão lá pra aquela zona pra poder arrumar dinheiro e tal. Mas existe um mundo externo, né? Que o mundo externo a princípio funciona, embora o jogo não fale muito disso. E nessa versão aqui, o 2, a gente é um cara que, o cara tá lá na casa dele, fora da zona, né? Um personagem chamado Skiff, e de repente uma anomalia foge ali daquela zona que é demilitada ali, demarcada pelo governo ucraniano, e aparece um artefato na casa dele, explode ali a casa dele, né? E ele até brinca ali, que falou que achou o artefato dentro do cesto de roupa suja dele. E ele vai atrás, né? De quem possivelmente está por trás daquilo ali, daquele artefato. Por que aquilo ali foi parado na casa dele? Porque ele quer cobrar a casa dele. É mais ou menos isso que eu entendi até agora, né? Com 30 horas de jogo. E as coisas vão melhorando, né? Ele começa a ir atrás do cara, aí depois ele vai descobrindo ali, pô, mataram o cara e tal. Ele vai... E chega numa hora que você encontra com o personagem que tá falando ali, ele tá dando uma entrevista, né? Logo no início do jogo, aparece uma entrevista. E esse personagem, ele faz parte de uma empresa de cientistas, né? Que estudam tudo o que tá acontecendo ali naquela região. Então a história do jogo, ela vai ficando cada vez mais legal. E tem aquele lance ali de você ficar explorando a zona, né? Que tá muito bem feito. Tá muito bem feito. É um mundo aberto gigantesco. Onde os cenários, embora eles sejam muito parecidos, né? Porque é uma região só, basicamente. Mas, cara, tudo ali foi colocado no mapa nos mínimos detalhes. Tem muita coisa bacana. Os cenários, eles não se repetem. As construções, pouquíssimas construções se repetem. Então tudo foi feito de uma forma que, ok, ficou maneiro, né? Não é aquela coisa que você fica assim, pô, tô vagando num mundo aberto que não tem absolutamente nada. Você fica atrás de coisas que fazem diferença na sua gameplay, né? Porque é muito difícil você encontrar equipamento bom. É muito difícil você encontrar armas boas, né? É muito difícil você conseguir dinheiro no jogo. E tudo isso ali vai te motivando pra você sempre dar uma esticadinha pra um lado ou pro outro. Pô, tô chegando no lugar? Pô, mas eu tô vendo no mapa que o mapa é uma coisa que você usa muito no jogo, né? Que você tem um tablet, né? E você fica vendo aquilo ali toda hora e fala, pô, vou dar uma esticadinha aqui. Pô, aqui tem alguma coisa maneira. Pô, isso aqui tem uma parada. E, cara, todos os lugares que você vai tem alguma coisa bacana pra você ver. Então isso foi me fazendo ficar cada vez ali mais imerso no mundo do Stalker. E, embora o jogo tenha alguns, muitos problemas, né? Que eu mitiguei aí com mods, né? A princípio é um jogo muito bom, né? E é uma pena que ele tenha saído com esses problemas. Os principais problemas que eu tive no jogo e eu resolvi com mods. Os personagens, os inimigos, eles não morrem. E isso é bizarro. Embora os caras tenham colocado uma mecânica nova ali que eu não lembro de ter visto em nenhum jogo. Que é o inimigo esquiva, né? O cara vem com a arma assim pra cima de tu e tu atira, o cara esquiva. Isso eu achei maneiro. É uma coisa que não tinha. Pelo menos eu não lembro nenhum jogo que os personagens façam isso. Mas quando você acerta o filho da puta, ele não morre. Aí dá tiro, atira, 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 atira. Ele só morre quando pega na cabeça e ele não tem capacete assim. Mas era muito tiro que você tinha que dar no cara. Muito tiro. E eu fiquei puto. Falei, pô, não. Pera aí, cara. Pô, porque você atira no cara. Não é igual o Max Payne, que é uma parada que eu sempre falo que tem que ter. Pô, atirou no braço. Atirou na arma. O cara solta a arma. Sei lá, faz alguma coisa. Atirou na perna, o cara cai. Não, não tem nada disso, né? Atirou no cara ali, o cara tem a energia dele. Ele tem ali o corpo e a cabeça como hitbox, né? Pra você poder acertar. E eu peguei o mod, melhorei isso aí. Agora eu mato os inimigos de uma forma mais fácil. Mais real, né? Que trouxe uma sensação a mais de realidade. Eu também coloquei o mod pra poder diminuir a vida dos mutantes. Que também era muito tiro. Tinha que dar muito, 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 muito. Eu falei, cara, não. Não, tá zoado. Isso tem que tá zoado. E peguei e corrigi também isso com o mod. Tanto as coisas que eu tava reclamando eram pertinentes. Que quando eu procurava o mod, tinha. O mod exatamente pra aquilo ali que eu tava reclamando. E aí o jogo melhorou bastante. Também coloquei o mod pra aumentar o tempo de durabilidade do dia e da noite. Isso eu achei bacana. E eu tentei colocar um mod também que melhora um pouco a inflação do jogo, né? A grana. Porque, tipo assim, você começa a avançar no jogo. E tudo é absurdamente caro. De uma forma que você nunca vai ter dinheiro pra comprar nenhuma arminha sequer. Né? Então, eu tentei fazer isso aí, mas não funcionou. Esse mod não funcionou. E isso continua sendo muito difícil. Então, cara, o Stalker é um jogo que você vai passar horas ali. Horas e muitas horas. Explorando a zona. Atrás de dinheiro. Atrás de equipamentos. Fazendo algumas quests ali pra NPCs. E, porra, infelizmente, não tem vida. Né? Poderiam. Os NPCs principais dos jogos, personagens principais, até tem uma vidazinha ali. Mas os NPCs em si não tem vida. Eles se comportam como robôs. E isso é muito zoado. Poderia ser muito melhor. Mas não é, né? E os personagens principais são pouquíssimos. Você, pelo menos eu, raramente encontro ali um personagem principal. Então, isso, infelizmente, ali, pecou. Eles pecaram nisso. Mas é algo que, pra quem não liga, não vai ser tão problemático assim, né? Teve uma coisa muito bacana que eles colocaram no jogo também. Que é, por exemplo, quando os inimigos chegam muito perto de você e te dão uma porrada. Às vezes você larga a arma. E eu falei, porra, cara, finalmente os caras colocaram. Porra, tomou uma porrada, caiu no chão, soltou a arma. Não é tão difícil fazer isso, cara. E eu achei bacana. O que você faz? Você puxa a outra arma. Ou então você corre lá e pega a tua arma do chão. Isso eu achei bacana. Só que faltou colocar nos inimigos também. Porque seria maneiro, né? Você vai lá, atira na mão do cara, o cara solta a arma. Ou você poderia chegar rendendo o cara, né? Porque, tipo assim, tem muitos personagens ali no mapa. Facções diferentes. E você não sabe muito bem quem é hostil e quem não é hostil. Como é que eu vou saber? Eu passo o mouse em cima deles, assim, de longe. E se ficar verdinho, é amigo, né? Então, tipo assim, o jogo poderia tentar inserir uma mecânica de fala de longe. De grito, talvez, alguma coisa assim. Isso são ideias que eu tenho na minha cabeça, assim. Como o Stalker, ele foi um jogo que deu origem, por exemplo, ao DayZ, né? Também. Deu origem não, né? Mas o DayZ, ele se influenciou muito. E o Stalker tinha alguns mods também. Pra você colocar, melhorar ali a parte de survival do jogo. O jogo tem algumas coisas. Como, ah, o boneco tem fome. O boneco, eu só vi uma parte ali que ele ficou com sono, né? Que foi numa quest. E eu acho que são coisas que eles deveriam colocar de uma forma que ficasse bem realista, né? Por exemplo, diminuir a abundância de comida no jogo. Diminuir a abundância de bebida. É, talvez, inserir ali algum esquema de caça. Pro boneco comer. Frio. Doença. Coisas que tem no DayZ, né? Lesões. Ficaria maneiro. Porque, cara, o jogo é tão imersivo. De vez em quando acontece ali umas anomalias e tal. E você tem que correr pra se abrigar em algum lugar. E você entra nos lugares assim. Aí tem uns caras lá. Ou então você tá sozinho. Aí tem uma fogueira. Você senta na fogueira. Você fica vendo a tempestade lá fora. É maneiríssimo. É maneiríssimo, né? E eu sentia aquela vibe que eu sentia no DayZ. Pô, pra vocês terem uma ideia, cara. A gente, quando eu trabalhava de verdade. A gente jogava DayZ. Os caras jogavam no trabalho. Eu ficava puto. Os caras ficavam jogando no trabalho. E eu só jogava quando chegava em casa. Aí, porra. A gente fazia reunião do trabalho no DayZ. A gente entrava lá. Ia lá nas nossas casinhas. Na nossa base. Ou então fazia uma fogueira ali. E ficava lá conversando sobre as porra do trabalho. O Ragnar do Meier lá. Uma vez eu entrei na porra do jogo. Falei, pô, vou entrar aqui pra fazer umas paradas no DayZ. Porque a gente ficava coletando coisas, né? Peça de carro e tal. Pra gente poder montar carro. Montar avião. Acho que tinha avião, né? Tinha avião, helicóptero. Alguma coisa assim. A gente ficava pegando as peças e levando pra base, né? Pra poder montar. Aí, uma vez eu cheguei lá. E tava o Shindelar lá dentro da casa. Pô, falei, eu tava lendo um livro. Tinha uns livros lá. Que eram livros de verdade, né? Que você tinha dentro do DayZ. Ele tava sentado com o bonequinho lá. Falei, tá fazendo o que aí, cara? Não, tô lendo um livro. Então, tipo assim, tem coisas que eu acho que trariam uma realidade muito maior. Por exemplo, o personagem, ele ficar cansado. Ele fica pesado, mas ele não fica cansado. Ele tem uma estamina ali. Mas, por exemplo, isso aí. Ele cansar. Ele começar... Os olhos dele começarem a piscar e tal. Porque ele tá muito cansado. Você precisa dormir. Aí você criaria ali uma fogueira e tal. Uma coisa assim. Mesclar. Eu tenho certeza quase absoluta que esses mods vão surgir, né? Isso vai acontecer. Mas, seria muito bacana ver isso vindo da própria empresa, né? Fazer essa mescla ali entre a realidade e a ficção do jogo. Porque o jogo em si, ele tá bem bacana, né? Mas, ele não se difere muito. Tirando a própria atmosfera dele, né? Que é muito imersiva. No que a gente tem de FPS aí, hoje em dia, né? É um jogo que, se você gosta do estilo. Se você gostou do Metro. E é um jogo mais simples do que o Metro, né? É óbvio, parece que o orçamento dele foi muito menor do que o Metro, por exemplo. Mas, ele é... Eu achei, pelo menos, ele mais legal. Eu achei ele mais imersivo que o Metro. Pra ser sincero com vocês. Porque a gente tem um personagem que existe no mundo do jogo. Que ele tem uma personalidade. Que ele responde às pessoas. E eu achei mais legal do que o que acontece lá com o Art. O que é um personagem que, infelizmente... Um personagem que tem o background dele. Mas, que ele não fala, né? E, cara... É isso aí, cara. Eu, porra... Eu gostei bastante do jogo. Eu esperava muito mais, né? Como sempre. Esperava muito mais. Mas... O jogo é bacana. Ele precisa de muito polimento. No PC, ele... As pessoas estão dizendo que tá muito pesado, né? Eu fiz alguns testes aí. Lá no canal RB Computer. Ele foi tudo dentro dos conformes. É um jogo pesado. Mas, hoje em dia, você tem o frame game. E você tem aí o DLSS, o FSR. Então, dá pra você jogar aí. Na maioria dos computadores. Tranquilamente. Na minha opinião. Mas, o desempenho no Xbox parece que tá um pouco problemático. E no console também. Pelo menos até onde eu sei. Você não consegue colocar mods, né? Pra corrigir o jogo. Então, você fica dependendo lá dos caras que estão lá na guerra. Corrigir a porra dos problemas do jogo. E são muitos problemas. São muitos problemas. Mas, eu tô achando tão bacana. Que ao invés de eu desistir. Como é comum. Aqui, porra. Eu não vejo um jogo ruim. Ou um jogo que não funciona. Um jogo que tá cheio de problemas. Geralmente, eu desisto. O Cyberpunk, por exemplo. Eu desisti. E nunca mais voltei no Cyberpunk. Dificilmente vou voltar. Aquela porra. O Metro. Eu joguei uma. Tentei uma. Tentei duas. Tentei três vezes. Tentei em live. Falei. Cara, não vai. Não consigo jogar. Infelizmente, não consigo. Posso até tentar mais uma vez aqui. Vai ser a quinta vez. Mas, eu não consigo. E o Stalker. Foi. Eu tô achando bacana. Tô achando divertido. Imersivo. A parte do combate ficou bem maneira. É muito difícil. Pelo menos pra mim. É muito difícil. Uma outra coisa também. Que eu ainda não consegui corrigir. Pelo menos eu botei lá. Mas, eu não sei se corrigiu muito bem. É que os inimigos. Eles te acham, filho. Foda-se. Parece assim. Que tem um raio. Onde eles vão te ver de qualquer jeito. E mesmo que você corra pro outro lado. Se esconda. Eles sempre sabem onde você tá. E isso é zoado. Porque impede você de fazer algumas estratégias. De infiltração ali. Numa base, por exemplo. São coisas que a empresa tem que corrigir. Mas, o jogo tem muito mais pontos positivos. Do que negativos. Na minha opinião. Principalmente pra você que curte jogos nesse estilo. Se você curte, por exemplo. Um DayZ. Você vai sentir falta de algumas mecânicas. Faria muita diferença no jogo. E faria o jogo ficar absurdamente mais legal. Absurdamente mais real. Ele poderia ter um modo assim. Um modo, sei lá. Survival mesmo. Que tem algumas diferenças. Pra também não espantar. Quem quer só curtir a história e tal. E não. Essa aqui tá bacana. O boneco tem fome. Eu como. Isso aqui. E só isso mesmo. Mas, eu acho que ficaria muito mais legal. Se tivesse outras mecânicas. Pra poder dar uma diferenciada aí. Do que a gente já tem no mercado. Então, pessoal. Esse jogo. Eu pensei. Pelo que a galera falava lá. Que era exclusivo. Do. Ia ser exclusivo. Porque a Microsoft comprou o estúdio. Mas, agora tudo tá saindo aí. Pra todos. O pessoal falou que esse jogo vai sair no Playstation. No Playstation 5. Daqui a três meses. Eu não sei. Se isso é verdade. Também não sei quanto vai custar. Porque você tem que ver. Às vezes você compra o jogo. No Xbox. Você já tem o Game Pass. Mas, no Playstation. Tu vai pagar caro pra cacete. E o jogo sai todo bugado aí. O boneco não morre. A porra do inimigo invisível. O inimigo invisível. É chato pra caralho. Ele já tinha no original. Só que no original. Você conseguia ver os olhinhos dele. Né. Esse tu não vê porra nenhuma, filho. É uma foda. O bicho te mata com hit kill. É difícil pra caralho. Aí você tem que fazer o que? Bugar o jogo. Né. Quando você sobe em alguma coisa. O inimigo buga. Ele não consegue subir também. Os caras não programaram isso. Né. O cachorro também não sobe. Então, são os problemas que os caras têm que corrigir. No PC você corrige. No Xbox eu não sei. Mas eu acho que no Playstation. Você vai depender ali da boa vontade dos caras. Que tão lá na guerra. Então, cara. Olha. Gostei. Gostei do Stalker. É. Recomendo. Se você aí tem um PC e um Xbox. Dê uma chance pro jogo. Se você gosta desse estilo. Ele decepciona. Porque eu esperava muito. Né. Eu esperei muito aí. De vários jogos anunciados pela Microsoft. E até agora, cara. Nenhum trouxe aquilo que eu esperava. Nenhum. Minha maior decepção foi o Hellblade. O Stalker. A gente sabia que era um estúdio ali um pouco menor e tal. Mas eu pensei que a Microsoft fosse chegar junto ali. E os caras iam trazer uma parada inovadora. Não é inovador. É igual a praticamente tudo que a gente tem no mercado. Em relação às mecânicas do jogo. Em relação à jogabilidade. Em relação ao sistema de tiro. O sistema de balística é um pouco melhor ali. Do que do. Por exemplo. Do Call of Duty e tal. Né. Tem o lance de distância. Pelo que eu senti ali tem o lance do vento também influenciar no teu tiro. Né. Mas. É. Basicamente parecido com tudo que a gente tem. Só que ele é bacana. Ele não é idiota. Igual no Call of Duty. Por exemplo. Né. Então. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever lá na Avenue. E esse aqui é o meu vídeo de primeiras impressões. E eu acredito que nem vai precisar fazer um vídeo de review. Porque. Eu acho que o jogo não muda muito mais. Além de. Acredito que eu ainda vou passar por cenários que sejam incrivelmente bem feitos. Que eu já fiz isso em muitos lugares. Mas eu acredito que tem muito mais coisa bacana ainda pra ver. Beleza? Vou ficando por aqui. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau.